Boa tarde, o meu nome é Anabela Sousa da Imobiliária Anadvise, especialista em criações imobiliárias e quero mostrar-vos este apartamento T2, situado no centro da cidade, por trás da escola Grão Vasco e que se encontra remodelado. A única coisa que não foi remodelada foram os alumínios, mas também já tem janelas ou portadas, portanto tem algumas em madeira e outras por fora, com portadas ou com uma outra janela, em alumínio. Esta é a sala, porta da entrada, aqui temos um grande roupeiro, que para além de ser roupeiro pode também ser uma grande dispensa, está bem? Porque ele é bastante profundo. Estamos a entrar na zona dos quartos, um pequeno ouro, onde temos dois quartos, não há roupeiros embutidos, no entanto poderemos sempre com o calço, não é? Mas temos ali aquele grande que pode servir de apoio. Temos uma boa varanda deste lado também, virada à nascente, portanto o apartamento tem duas frentes, de um lado vira à nascente e do outro vira à poente. Olhem, estão a ver? Esta rua, aqui, junto à Alexandre Colano. E temos esta varanda para à frente, que no verão dá jeito porque a outra está virada à poente e torna-se mais quente, no final do dia, está? Vamos então passar à casa de banho. Eu não tenho aqui luz, mas vou, não tenho luz, mas vou mostrar. Depois vocês podem ver melhor na fotografia, está bem? Nós temos lá as fotografias, não vale a pena mostrar. Pronto, tem uma base de chuveiro das grandes, já tem o vidro, está? Móvel, etc. E este é o outro quarto. Estão a ver? O apartamento está muito clean. Aqui tem portadas mais janelas. As janelas por dentro foram pintadas de branco. As portas são novas. O pavimento é em flutuante. E temos para a instalação de ar-condicionado, está bem? Já temos aqui a ficha da televisão na parede, para ocupar o menos espaço possível. Este imóvel tem ainda um grande arrumo no sótão, portanto, onde pode arrumar várias coisas. Este prédio não tem elevador e o apartamento situa-se num segundo andar, está bem? Para visitar, é só contactar a nossa agência imobiliária através do 232-184-952. Obrigada. 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 Obrigada.